Esse aqui já chegou em mim, cara. Olha os problemas aí, ó. E aí E aí, moçada. Tudo bem, meus amigos? Vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Santana Água. Meu nome é Cleide Santana. Vamos para mais um vídeo, gente. E de hoje, como vocês viram aí na introdução, estou aqui nos meus bezerros, nos garrotinhos de recria. Os bezerros aí que foi do ano de 2022. Tem só um pouquinho do mês 5. Outros do mês 9. E outros do mês 11. Os últimos, agora a maioria do mês 11. Acabei de colocar aqui o proteico energético. 0,2 para eles. Estão aí nessa dieta aí já tem um bocado de dia. Está mostrando ele aí para vocês de perto. Beleza, galera? Então, bora para o vídeo. Olha aí, galera. Aqui tem uns garrotinhos. Esse garrotinho aqui mesmo, aqui, ó. Maiorzinho. Aquele outro lá, maiorzinho. Maior. Maior. Aquele outro lá, maior. fundo do gado que está aqui na engorda. Esses garrotes aí, ó. Tudo carimbo 1 ali na bunda. Vou mostrar para vocês. Olha lá, está vendo? Minha marca e o carimbo 1 lá. Olha lá. É o outro ali, ó. Olha lá. A marca e o carimbo 1. O que que quer dizer essa carimbação 1, pessoal? É que chegou no mês de janeiro de 2022. Então, esse garrote aí tem um ano que está aqui na propriedade. Escola de feseira aqui na nossa frente. Escola de fese perfeita. Amolecida, pastosa, vulcanizada. Eles começaram a comer proteica energética a partir da seca para cá. Das secas. Então, eles ficaram em torno aí de seis meses só no mineral quando eles chegaram. Esse aqui é um outro brabinho que ele gosta de pegar a gente ali, mas aqui do lado da seca ele fica manso. Esse aqui já chegou em maio. Esse boizinho aqui, ó. Ele já pegou, já chegando, já pegando a entrada do proteica energético. Os últimos bezerros que eu até postei aí no canal de compra, a maioria é aqueles menorzinhos lá. Aquilo é mês 11. Aqueles bezerros lá. Tem um outro ali no meio ali, ó. Ó lá, ó. Carimbo 11. Na anca lá, ó. Ó o outro ali de carimbo 11. Olha lá, carimbo 11. Esses já estão no proteico energético desde a chegada aqui na propriedade. Dá para ver que eles estão mais envolvidos. O que eu quero trazer aqui para vocês a respeito é de fornecer proteico energético. Mesmo que seja um proteinado de alto consumo no coxo. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Vou explicar aqui para vocês. O lado bom é que o animal desenvolve bem. Agora, esse bezerro aqui, ó. mês 9 que chegou, ó. Já está quase o tamanho do mês 1 de janeiro de 2022 agosto de 2022. Ó aquele bezerrão lá, 11. Carimbo 11. Chegou em novembro. Tem apenas dois meses, né? Ó o outro ali, ó. Carimbo 9. Esse que subiu no outro aí, ó. Olha aí para vocês, ó. Carimbo 9. Qual que é a vantagem do proteinado no coxo, pessoal? O gado desenvolve rápido. O giro é rápido. Mais gado por área. A rouba produzida mais barata. Por que que a rouba produzida é mais barata? Pessoal, a fazenda tem um custo fixo. Seja ela de aluguel, seja ela de funcionário, seja ela de manutenção. Então, mesmo você tendo a sua propriedade, o custo fixo, ele não sai. Ele fica lá. Ele fica batendo lá. Todo dia um animal desse aqui custa para você na fazenda. Quando você trabalha com proteico energético, com proteinado 02 ou proteico energético 03 na recria, um bezerrinho desse aí vai comer em torno no máximo, igual aqui a 02, ele vai comer no máximo 600 gramas. Se ele pesa 200 quilos, 230 quilos, no máximo 700 gramas. Então, ele comendo no máximo 700 gramas, e produzindo em torno de 800 gramas por dia de GMD, a sua arroba produzida dentro de um período é muito barata. Então, o custo fixo se torna barato. Agora, se você trabalha num sal mineral, você vai demorar mais para produzir uma arroba. A sua arroba vai se tornar mais cara. a boia está saindo ali porque os boi aqui da engorda gritou ali, isso foi tudo lá. Aí deixa eu falando sozinho, né, seus malandrinhos. Então, essa é a vantagem do proteico energético. A desvantagem, pessoal, você tem que vir tratar todo dia. Vem, vem. Vem. Todo dia, você tem que estar tratando aqui, colocando no coxo, porque a gente não tem coxo coberto, não tem como colocar, digamos, deixar aqui, colocar uma quantidade aqui para a semana toda. Por quê? Porque o coxo não é coberto. Igual, está vindo chuva lá, aí eu coloco aqui, a chuva vem e moia tudo. Qual é essa desvantagem? Você tem que tratar todo dia. Então, o manejo, ele é um pouco mais cansativo, mas traz resultado. e mesmo se fosse um coxo coberto, o proteinado 01, você consegue regular ele no coxo. Porque para você recolar um proteinado, você tem que colocar muito sal nilo. E você colocar sódio demais, o produto não te dá rentabilidade, não é bom. Então, o produto tem que ter um porcentagem de sal que não vai, digamos, diminuir o rendimento do seu gado, do seu rebanho. E para isso, se você, um produto que tem menos sal, o gado ele vai comer acima da média. Comendo acima da média, ele come a mais que a porcentagem correta do peso vivo dele. Então, querendo ou não, o indicado é o trato todo dia. Igual, por exemplo, todo dia eu venho aqui e coloco, eles comem o de hoje. Aqui, tem 51 garrote. 51, bezerra entre garrote. Próxima semana eu vou estar fazendo apartação aqui desses garrotinhos. Eu coloco um saco de 40 quilos para esse gado. Você vê que eles comem menos de 1 quilo cada garrote. Olha o bezerrão ali. Só os bezerros que chegou no mês de novembro. Desmama de novembro. Tudo carimbo 11. Olha o outro passando ali. é um sistema que bem feito, bem elaborado, linha de coxo, igual aqui, a minha linha de coxo está até pequena, mas ainda atende. É um produto que ele traz rentabilidade, entendeu? Então, ajuda a você a fazer um giro mais rápido. É claro que dá mais trabalho. Ah, pessoal, aqui passou um boi aqui, ó. Passou um boi, esse boizinho é lá da outra boiada. Ele passou para cá. Por isso que a boiada está aí atrás de dentro. É, rapaz, sai de perto do carro. Essa aqui é a boiada de engorda. Aí, a boiada está por isso que eles desceram correndo acolá. Ixi. Ele vai sofrer até umas horas. Isso é ruim, ó, pessoal. É a boiada emagrece, vira aquele chafurdo. Deve ter passado do outro lote para cá. Aí. Complicado, ó. Então, é igual eu estava falando para vocês, pessoal. É um produto que vai diminuir o seu custo fixo, vai ajudar você a fazer um giro mais rápido, produzir uma rouba mais barata, mas você vai ter mais margem para trabalhar. Ao mesmo tempo, vai ter que ter, digamos assim, uma força de vontade de vir todo dia estar trabalhando, estar colocando no coxo. Mas é um produto que traz rentabilidade esses animais nos próximos vídeos do decorrer do ano aí eu vou estar pesando eles para vocês para a gente ver o GMD deles. Até então eu só pesei os bezerros na chegada, depois disso eu não pesei ainda. então quando eu pesar eu vou saber o GMD de cada gado e nos próximos vídeos do decorrer do canal esse ano eu quero estar aprofundando isso aqui para vocês, para vocês terem um conhecimento. Se vocês podem fazer ou não na fazenda de vocês, eu sei que tem muita gente que segue nós aqui no canal que tem propriedade e então vai acabar ajudando vocês. É claro que o que eu faço aqui talvez não pode dar certo para vocês, é claro que cada um tem a sua forma de trabalhar, mas tendo conhecimento e às vezes fazer um teste para ver se dá ou não é válido, viu pessoal? A gente sempre tem que ter a mente aberta para as novas tecnologias, para as novas opções de mercado, as novas estratégias, porque hoje em dia a pecuária ela está com a margem pequena, então quanto mais a gente tiver a mente aberta e mesmo que a gente não dê certo para a gente, mas a gente faz um teste para saber se vai dar certo ou não, porque a gente só sabe se alguma coisa vai dar certo e a gente começando, a gente fazendo e aqui foi um sistema que eu comecei a fazer e graças a Deus está dando muito certo. Tem muita gente que pergunta sobre o produto ali no coxo, qual é a base do produto? Então a base principal do produto é energia, é milho, farelo de milho, farelo de soja, o núcleo mineral, pode ser o núcleo mesmo ou as pessoas usam sal mineral 160, e ureia, é claro, dividido nas suas proporções corretas para um produto 02. Esse é os produtos ali que estão no coxo. aí galera, voltando com o vídeo aqui, consegui fazer uma parte aqui na porteira que o boi estava muito sofrendo muito lá, pessoal, aí eu passei ele aqui para esse pasto, já está indo lá, cortei aqui na porteira, a boiada ficou aqui, essa aqui é a nossa boiada de engorda, os maiores, e aqui é o fundo lá que eu estava fazendo o vídeo aí para vocês, esses aí, até eles ficam, fica aí doido aí, está vendo, quando acontece isso, então mistura de boi de lode, pessoal, é uma coisa bastante séria, aqui ó, se ele continuasse aqui, esses animais iam ficar o dia todo montando nele lá, estressando, brigando um com o outro, olha o tanto que eles ficam agitados aí, então, não pode deixar, olha lá, olha o jeito que fica lá, agora vai ficar um, um caçando o boi, e o boi coitado, ele foi até fácil de passar aqui, não deu para filmar para vocês, mas, coloquei a caminhonete aqui para estar cercando, do lado, e apartei eles aqui, olha o boizinho vai lá, galera, mais tranquilo, piquete aqui tem umas leiteiras apartadas, e, tem um outro boi aqui, mas o boi não vai criar encrenca com ele, e do jeito que estava ali, gente, ele tinha acabado de passar lá na seca, lá, o bicho está gordo, ele ia perder essa carne dele dentro de dois dias, o boiado trepando nele, a propriedade, pessoal, é por isso que sempre tem que estar de olho, olhando, porque, principalmente propriedade pequena, que você precisa de alto desempenho dos animais, você não pode acontecer uma coisa dessa aí você não fazer nada, sabe, então, você tem que estar de olho, ele vai ali já, é, sair da estrada, olha lá, aquele gado lá em cima, lá, é o gado que está aqui, agora ele mistura com aquele rebanho lá, peixelas vacas lá, e é um boizão, pessoal, esse gado, esse boi não está na ração, sabe, ele está só no sal mineral aditivado, olha como ele está bonito aí, olha, ele é da minha mãe, está até cansado lá, o babando, a boiada atrás dele, mas agora ele está de boa aí, o vídeo foi esse aí, teve esse imprevisto aí no final do vídeo, mas fazenda é isso aí mesmo, às vezes você está gravando e tem que fazer alguma coisa, sempre aparece alguma coisa para estar fazendo, e graças a Deus que eu estava gravando lá, e vi o boi lá no meio, para não estar prejudicando os outros animais, é isso aí moçada, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like aí, compartilha com os amigos, tamo junto galera, até o próximo vídeo.